A CIDADE NO BRASIL Senhor, vaste o meu fardo, me perdoando Seu amor me alcançou, sigo Te buscando Majestoso, poderoso, Deus eterno, vaibondoso Incomparável, maravilhoso, Tu és Majestoso Poderoso, Deus eterno, vaibondoso Incomparável, maravilhoso, Tu és É onde eu irei E só Tu tens Palavras de vida eterna O som das meu coração E os Teus olhos estão sobre toda a terra Vaste o meu fardo, me perdoando Teu amor me alcançou, sigo Te buscando Majestoso, poderoso, Deus eterno, vaibondoso Incomparável, maravilhoso, Tu és Só Tu és Majestoso, poderoso, Deus eterno, vaibondoso Maravilhoso, incomparável, maravilhoso, tu és Maravilhoso, tu és Maravilhoso, tu és Maravilhoso, tu és